No vídeo anterior Estou deixando o vídeo para vocês Mas como vocês estão vendo Eu não estou bem Aí eu do nada A terça mesmo Editando o vídeo para vocês Comecei a me sentir estranha Quando você quer ficar febril Mas parece que... Sabe? Sei lá Claro que febre interna é mentira Mas também eu acho que não é Enfim Vira... Tá virando um bolo, né? Aí eu comecei a sentir Como se eu, tipo Querendo ficar doente, sabe? Mas sem entender Porque eu não estava com nenhum sintoma E foi do nada Deu Uma e pouca Eu estava tremendo de frio E muito quente Aí eu estou com febre Agora por que eu estou com febre? No meio do dia eu fui febre, 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 febre Uma outra da outra Não parava, não melhorava E... Eu estava precisando me preocupar Eu pedi foto com vocês Que hoje era o dia da consulta ali, né? Só que... Eu falei com vocês, né? A mulher que costuma levar a gente cancelou A gente teve que levar com senha e tudo mais E aí eu comecei a procurar outros Depois o nome respondeu, confirmou Tá? Vai levar sim hoje Só que... 5 e pouca da manhã Me liguei a veterinária falando Então, vamos remarcar Hoje Minha filha ficou doente Pronto Remarquei É aqui, ó Não é pra ser, não é pra ser Até porque eu tenho que tomar isso aqui Estou no meu último potinho de tratamento Mas provavelmente... É veterinária Eu sempre falo veterinária Deus do céu Provavelmente a ginecologista vai falar pra eu continuar Porque minha menstruação Continua uma zona E por que eu que pareça Ela falou que esse problema que eu tenho no ovário Dieta ajuda muito Quem disse que eu vou cortar? É... Trigo e açúcar Não vou Ser mulher... É... É ter tranqueira, né? Olha isso Ele é um... Cavacinho E também... Seca a sua maquiagem E no calor Desse 40 graus Ele te ajuda O negócio aqui é mó corrego, gente Vou somar pra fazer a sobrancelha E pra fazer a sobrancelha Tem que encaixar Minha pinça Remédia pra cólica Cotonete O que é isso aqui? Eita Esse negócio aqui da... L'Oreal Jesus Outra coisa aqui Gente, olha aquele negócio aqui Vocês sabem o que é isso aqui? 10 segundos pra você responder Você é retardado por acaso? Demorou muito É... Oxímetro Não tava funcionando comigo Por causa da unha Vamos ver se vai funcionar agora Vamos ver A minha unha tava tão grande Mas tão grande Que tava... Batendo lá embaixo E aí não tava funcionando direito, né? Agora não sei se vai funcionar Vamos ver Tô desligado Não sei se agora vai É que esse meu dedo também é torto, né? Ele deve estar mais encaixado Não conectado Ah, você tinha achado? Ah, entendi Troquei o dedo aqui? Enfim Uma eternidade depois Um filho que eu moro esse tempo todo A pessoa tiver com problema aqui A pessoa já caiu duro no chão? Ahhhh Tá dando... Tá dando que tá o oxigênio abaixo Tudo bom boa noite Só quero botar com muita falta de ar Se tivesse abaixo do jeito que tá falando aqui Tô falando que o oxigênio tá 92 Se eu tivesse que estudo aqui abaixo A gente já tá... Dura e estacalada no chão Vou apertar aqui Tá vendo? Aí ele fica assim, ó Pensando na vida Acho que quando tá muito alto ele apita tipo minha filha Hospital Quando tá muito abaixo ele apita tipo minha filha Hospital Ele desligou Agora minha mãe vai subir Entendeu? Porque eu tô me irritando Eu vou fazendo as coisas aqui, entendeu? Porque se não acontece o negócio funcionar Cadê? Aqui o amoxilina Até que a caixa que eu tava tomando E 500 Ele desligou de novo Ele não quer que eu saiba Onde tá meu oxigênio Eu vou colocar aqui dentro A caixa eu vou jogar fora Quando isso aqui vai medindo Cadela de paraceta a mão Vai pra cá Brilho É bom andar com brilhinho É a boquinha Meu relógio que eu não carrego em 90 anos Tem uma boa bota pra carregar Acho que ele não recarrega nunca mais Coisa de conta Gente, eu vou desistir disso aqui Ele falou que eu tava com 92 de oxigênio A gente vai se comendo de oxigênio É até estragalado no chão Dá uma falta de aferrada Meu filho eu vou desistir Quando a gente precisar disso aqui mesmo A gente não vai acreditar Entendeu? Porque primeiro ele fica meia hora nisso aqui E não vai Será que eu vou que eu tenho que estar sentada? Ele desligou de novo Assim Assim você acabou Não vai na pressão? Falta do que fazer Não vai na pressão Ai, isso Perdeu de novo, vai? Aperta com a força Não vai na pressão Isso tá bom Mas é bom fazer sentada Não é mas eu sou rebelde quando eu te seguro demais Meu filho, eu tô dando um ataque cardíaco Viu? Que não bate Aqui deu 11 por 8 Batimento Morri 141 E aí ele tava dando Que eu tava com o batimento 84 Com oxigênio em 92 Temos de novo Ó, vou mostrar pra vocês Ó Não dá pra vocês verem não Mas 11 por 8 141 batimentos Deixa eu fazer de novo, né? 10 por 7 135 Aí eu ponho aquilo ali 135 é o batimento, tá? 35 é o batimento Tá alto A pressão que dá Acho que tá Mas Não ficou Falei que não faz sentido Porque aqui tá dando 113 batimentos E aqui tá dando Que eu tô morta Eu vou tentar A última vez Isso aqui Tudorante vazio Tentando também De fazer essa coisa Essa hora Que eu tô arrumando aqui as coisas, né? Agora eu tô com 98 de oxigênio E provavelmente tem um ataque cardíaco Tô parando de respirar Tô parando de respirar Machu Agora deu que eu tô com 98 de oxigênio Ó, tava com 93 agora E o batimento é 126 E aqui tava 135 Aqui ó, vocês vão conseguir ver, ó Tá vendo? Esse 98 Tá perdendo? Esse 98 é o oxigênio E o 126 é o batimento Isso não dá pra entender, né? Porque ele falou que eu tava com... Acelerado demais É, agora deve estar dentro do desconforto Isso tá intenso, hein? Enfim, mas o batimento em si Parece que tá alto mesmo Mas... Desliga, desliga Desliga você também Desliga 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 O oxigênio O oxigênio falou que tava a primeira vez 92 Sentido? Zero O que é isso? E o buprofeno Guarda O buprofeno O buprofeno não guarda Gente do céu, muita coisa aqui dentro Eu não tenho absorvente demais Gente, sobre esproato, lasca a minha E... O que é isso? Hum, só essa Vou pegar essa Vou pedir pra mim na cor Olha aí, tá Outra gente Tinha que pintar meu cabelo de novo Ela tá enorme Ai, quem disse que eu tô com coragem de pintar? Não tem coragem Coragem não tá tendo Médico, enfim Mas... Ah, mas ele vai dar Enfim Não, fui no médico Porque eu não tô no freio pra vocês Não tem mais saco pra ir médico Vou botar esse relógio pra carregar Isso aqui eu vou colocar aqui Não vou pegar Isso aqui pra cá Que eu tenho que tomar, né? Você já tomei isso aqui hoje? Não, tomei ontem à noite É, então tomei ontem Isso aqui pra cá Isso aqui, querida, pra cá Você tá fazendo melhor você Vamos fazer uma mandinga? Mentira Mentira Eu tô com mandinga, né? Pelo que eu vi, né? Falam que pra você pegar um cordão de ouro Botar na... É sua mão direita ou esquerda? Não sei Eu não sei como é Mas vou fazer essa aqui Com a sua mão Põe em cima assim E se ela for pra frente É homem E se ela circular assim Não assim como eu tô fazendo, tá? É... Menina Aí fala Quantos filhos você vai ter Né? Tipo assim com o André Eu não vou fazer porque primeiro Ele não tá aqui E tudo bom? Boa noite Vamos lá Tem que fazer com o que eu vi Vamos fazer o que eu vi É... Eu acho que é essa mão aqui Mas tudo bem Eu fui lembrar que eu acho que é essa mão aqui Vamos lá Aí Para assim, ó Faz bem assim, ó Um Dois Três Tá dando pra frente e pra trás Vocês estão conseguindo ver Aí tá, primeiro Menino Vai Para de mexer Um Dois Três Vamos ver aqui Eu fiz uma coisa errada Vamos fazer o que eu tô fazendo Vamos fazer o que eu tô fazendo Vamos lá Um Dois Três Ó Frente e trás Menino Um Dois É Três Tá circulando, gente Tá circulando, gente Ele tá circulando, meu Deus, uma menina Talvez vem outra Dois Três Dois Farou Deu um casalzinho Hoje não Hoje não Eu falo Fazer com o André Pra ver se vai bater Porque dizem assim Quando você faz o teste É com a pessoa que você está, né Mas também pode ser ao longo da vida, né Então a gente pode pegar o André e falar Me dê sua mão Um Dois Três E fica de olho Cotão de ouro Cotão de ouro Cotão de ouro Tá, gente Tira um 15 aí, não deu Essa aqui é ali Tem que beber ali Era um chave que ela fez da vida Tô levando um beijinho Obrigada pelo beijinho Ih, você se lembrou toda, parça Ah, já vai Enfim, dê uma arrumada aqui, por cima Eita Esquece esse relógio aqui, produção Ai, ele estufou, mano Era uma vez o relógio Tem que jogar fora É sobre isso que está tudo bosta Bota pro André depois O que aconteceu Pô, gostou desse relógio? Merda Esse relógio aqui durou, tá Eu comprei ele na Shopee Ah, eu comprei na Shopee Agora pode comprar mais nada lá Porque a taxa vem mais caro que o valor Licença, minha filha Enfim Tem uma arrumaçãozinha aqui Vou colocar esse aqui aqui Esse aqui eu vou colocar aqui Esse aqui eu vou colocar pra ficar Esse aqui eu vou colocar Pra lá Esse aqui é só lixo Nham 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 É isso Eu vou devolver isso aqui tudo pro meu pai Que nem da Amazonas aqui Pera aí que eu já volto Pra variar eu esqueci de encerrar o vídeo Então, gente, é isso Deixe seu like, comenta, compartilha Tá bom, gente? Pra variar eu esqueci E né, cabeça de vento pra variar Tá bom, gente? Um beijo Fique com Deus Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri